Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Yara, eu sou responsável pelo serviço de cardiologia e epidemiologia aqui da Masters e hoje eu queria conversar sobre um exame para quem é cardiopata, quem tem doença alvaro mitral, endocardiose, insuficiência alvaro crônica de mitral, doença micossomatosa da alvaro mitral, são aí vários nomes que fazem tratamento para essa doença. Eu sempre aconselho que você faça esse tratamento com profissional especializado em cardiologia, porque nós estamos aí mais atuantes nessa área, a gente só trata isso, a gente só faz isso no nosso dia a dia, então o nosso conhecimento acaba sendo um pouco maior porque a gente se especializou nessa área, é uma doença complexa, a gente sabe das últimas novidades que estão acontecendo, a cardiologia veterinária, graças a Deus, cada dia mais ela vai crescendo, tanto estudos quanto medicações, então eu aconselho você fortemente a sempre realizar esse tratamento com um cardio. Mas eu queria falar hoje sobre a pressão arterial, todo tratamento de animal cardiopata não pode ser feito sem a ferição da pressão arterial, por quê? Esse animal quando o coração está insuficiente, ele já não bombeia direito, ele vai ficando cada vez mais flácido, esse coração aumenta, aumenta de tamanho e é como uma bexiga, cada vez que ele cresce, ele vai ficando mais esgarçadinho, então ele perde, é que nem aquele elástico que a gente estica tanto que ele já não volta como antes, ele não tem mais aquela elasticidade, ele não tem mais aquela complacência e faz uso de algumas medicações, então quando esse coração não consegue bombear mais direito, o sangue vai ficando cada vez mais represado dentro dele e ele não consegue mandar o sangue para o corpo do animal, é por isso que a gente vê o cansaço fácil nos nossos pets, porque esse sangue não está indo para frente, isso reflete como? Uma pressão baixa, a hora que a gente vai aferir ali a pressão no membro distal, a gente vê que a pressão desse animal está menor, por quê? Porque esse coração não está conseguindo bombear o sangue adequadamente. Algumas medicações que a gente usa são vasodilatadores, né? Então, a hora que a gente vai fazer o tratamento desse animal, eu preciso saber, para iniciar o tratamento, quanto que está essa pressão arterial, quanto que está, porque eu vou usar vasodilatadores que podem diminuir mais ainda essa pressão arterial e mesmo que eu possa fazer naquele momento, a hora, por exemplo, se eu peguei o animalzinho um pouquinho mais e potência, iniciei meu tratamento, como que eu vou saber se esse tratamento está dando certo? Pode ser que ele aparentemente esteja bem, mas a pressão dele está baixa? Se eu não aferir, eu não vou saber. E aí, essa pressão baixa, porque o animal já estava acostumado a beber com uma pressão um pouquinho mais baixa, a gente não vê porque ele, né, aparentemente está bem. A gente iniciou as medicações, eu vi uma melhora dele, mas pode ser que ele ainda esteja com a pressão baixa. E sabe qual o problema? Essa pressão baixa não tem sangue suficiente indo para todo o restinho do corpo, principalmente um dos órgãos aí vitais, o rim, e a hora que esse sangue não chega adequadamente no rim, o rim, ele é um órgão que ele precisa de uma pressão adequada para funcionar. Esse animal pode acabar entrando em insuficiência cardiorrenal. E se eu vou te falar, se tem uma doença difícil para a gente tratar, é a síndrome cardiorrenal. Sabe por quê? A hora que a gente trata o coração, a gente precisa tirar o excesso de líquido. A hora que a gente trata o rim, a gente precisa dar líquido. Então, já viu como ficou essa briga? Se a gente trata direitinho, sempre ficando de olho na pressão arterial, o intuito maior é a gente não lesionar esse rim, porque tratar rim e coração não é fácil. Não é fácil mesmo. E normalmente precisa dos dois especialistas, tanto o cardio quanto o nefro. O nefro vai cuidar dessa parte do rim. É por isso que se você tem um animal cardiopata, ele não pode fazer um tratamento sem aferir a pressão arterial. O que fala para a gente se esse tratamento está sendo adequado ou não, se ele está sendo efetivo ou não para esse animal, é aferindo a pressão arterial. Se você tem um animal cardiopata, a gente tem aqui o nosso serviço especializado. Tanto eu como o Dr. Caio vão ficar muito felizes de te receber. Tchau, tchau!